O que é isso que está acontecendo? 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 O que é isso? O que é isso que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso que está acontecendo? 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 tem frente à sociedade. E essa manutenção do normativo frente a uma frustração da realidade, ele é uma aquisição de esluma evolutiva importantíssima da sociedade. E essa aquisição evolutiva deve-se essencialmente a uma estrutura possibilitada pelo direito na sua funcionalidade. Isso serve a que eu uso. O que desluma então? Por que o direito teria essa capacidade de instruir, de manter contrafaticamente uma norma, ainda que frustrada perante a sociedade? Porque o próprio direito disponibiliza procedimentos decisórios capazes de, mantendo a norma em vigência, estabelecer formas em que ela, mesmo contrafaticamente, se mantenha. Esses procedimentos decisórios, eu estou fazendo essa volta para chegar no caso concreto aqui. Nesse processo especificamente da intervenção federal postulada contra o Estado do Rio Grande do Sul, a genialidade de Luma sobressai-se assim de forma exuberante. Vê-se o constituinte de 88, respondendo lá aos anseios da época severos, sérios da sociedade, no sentido de que vinha de um regime pretensamente opressor e necessitava de garantias e direitos contra esse sistema, contra esse poder opressor. O constituinte de 88 estabeleceu uma série de direitos, inclusive prestacionais, do poder público para a sociedade. Ao mesmo tempo que estabeleceu essa gama quase que ilimitada de direitos e quem abuta na advocacia pública tem a noção no dia a dia da criação de novos direitos prestacionais contra a administração pública, ao mesmo tempo o constituinte cuidou de limitar o problema da administração no que tange, por exemplo, a arrecadação. Tem um capítulo todo da Constituição que versa justamente sobre a limitação do poder tributário. E também, mais ainda, o Constituto de 88 cuidou de definir como a administração vai investir em carregada. Tem receitas que são vinculadas. Tem determinadas despesas que são obrigatórias. Que a administração não pode se furtar a cumpri-las. Vendo que talvez esta normatividade constitucional pudesse sofrer alguma frustração na ordem prática ou na realidade, o próprio constituinte de 88 estabeleceu uma prerrogativa ao poder público. O próprio constituinte de 88, já preocupado com a solução fática do cumprimento da norma constitucional, de eventual frustração, disso estabeleceu uma faculdade processual ao administrador público à administração, que é de efetuar os pagamentos seus verbos na vista, mas num prazo que se estende até os oito meses. Estou lendo aqui a manifestação do Ministro do Alves Brito, ainda na medida cautelar na ação de diário de inconstitucionalidade de inconstitucionalidade. Então, o próprio constituinte de 88 estabeleceu esta prerrogativa à fazenda pública, talvez antecipando-se a eventual frustração no cumprimento dos direitos prestacionais impostos, comparando-se com a limitação das receitas. Mas faz mais o constituinte. O constituinte determinou que na hipótese de descumprimento da ordem judicial, aqui no nosso caso convertido em precatório, o ente, o Estado recalcitrante, pudesse sofrer intervenção federal. Mas o constituinte não determinou a intervenção federal, ele determinou uma procedimentalização dessa intervenção federal e trouxe para outro órgão decisão importantíssimo na linha do direito, que é essa casa. Trouxe para a justiça isso. A procedimentalização da intervenção federal não é na determinação do constituinte. Quem vai determinar se vai ocorrer ou não a intervenção federal é essa casa, dentro de um procedimento. E esse procedimento também permitiu agora a essa casa, manter a normatividade da constituição, ainda que contra-faticamente. Volta ao Numa. Quando? Quando essa casa constata que o administrador, ele não está recalcitrante voluntariamente no cumprimento da obrigação, o que diz essa casa? Não é caso de intervenção. Então, quando a recalcitrante for voluntária, dolosa, aí sim, intervence na constituição. Então, é uma hipótese fática de impossibilidade de atendimento da ordem judicial do precatório. Por questões fáticas. Não se consegue cumpri-la? Essa casa não tem a normatividade da ordem constitucional que diz que as ordens judiciais devem ser cumpridas, mas faculta, claro. Nessa hipótese em que não houve recalcitrância voluntária do cumprimento da decisão, não é caso de intervenção federal. Nesse sentido, eu cito uma intervenção federal 50-50, agravo regimental, ministra Ela Ingresa, relatora, tribunal pleno, julgado em 6 de maio de 2008, que disse que decisão agravada que se encontra em constituição da circunção da orientação desta corte, no sentido de que o descumprimento voluntário e intencional da decisão judicial tendo estado julgado, é pressuposto indispensável ao acolhimento da intervenção federal. Então, nesta casa, manteve a normatividade constitucional, mesmo quando contrafaticamente ela se mostrou frustrada. Mas não apenas do ponto de vista jurisdicional a preocupação do Supremo em relação à manutenção da normatividade da Carta. Vemos o que diz o próprio regimento interno, o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 51, inciso 1. O presidente da corte, ao receber o pedido de intervenção federal, tomará as providências oficiais que lhe parecerem adequadas para remover administrativamente a causa do pedido. Então, não só do ponto de vista jurisdicional, essa corte se preocupa em manter a normatividade da casa resolvendo a questão fática que a ela se opõe, também de forma administrativa. E foi exatamente o que fez o ministro Marlínez, então presidente desta corte, a encaminhar a intimação não apenas ao estado do Rio Grande do Sul, mas a outros cinco estados da federação, determinando que esses estados intimados comprovassem o motivo de por que não fizeram os pagamentos dos precatórios e mais ainda que postulasse que mostrasse quais as providências que estariam sendo tomadas para a partir daí cumpri-las. O estado trouxe manifestação no prazo que sua excelência definiu, explicando basicamente as dificuldades orçamentais e relatando diligências realizadas para a normalização dos pagamentos precatórios, que envolvia a criação de uma central de conciliação de pagamentos precatórios e outras atividades, mas inclusive na disponibilização de receitas para esse fim. Eu refiro uma publicação do site da Secretaria do Estado da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, que mostra que deu um total de nove milhões, milhões redondos, para os precatórios em 99, até agora em 2011, o estado do Rio Grande do Sul pagou 800 milhões de precatórios. Então nós saímos de nove milhões em 99 para 800 milhões agora em 2011. Esse é um dado constante do projeto de transparência do Estado que está disponibilizado na internet para quem necessitasse acessá-lo. Mas o ministro Jornal Mendes, no mesmo momento em que, na condição de presidente dessa Corte, determinou a estimação do Estado para que apresentasse uma forma quais as providências que estariam para remover administrativamente a causa do pedido de intervenção e mantê-la contrafaticamente, repito mais uma vez, a normatividade da Constituição, considerou também que não só a esta Casa incumbriria a solução do grave problema da ausência de pagamento dos precatórios. Disse o ministro Jornal Mendes, é necessário um esforço conjunto dos poderes no sentido da organização financeira e dos implementos das dívidas financeiras que o Estado contrai com a sociedade. Conclamou a ministro outras instâncias de poder que também viessem a contribuir na solução destes problemas. O Poder Legislativo, por intermédio da medida, por intermédio da Emenda Constitucional nº nº 62, publicada em 10 de dezembro de 2009, instituiu com essa finalidade um regime especial para pagamento de precatórios. Mais uma vez aqui, frustrada contrafaticamente a normatividade da Constituição, como previu Número, o próprio direito estabelece a forma como vai estabilizar essa situação, como vai fazer manter essa norma, mesmo contrafaticamente. Agora, por uma outra instância decisória, também mediante um procedimento previsto no direito da procedida legislativa. A Emenda Constitucional nº 62, retorno, publicada em 10 de dezembro de 2009, instituiu o regime especial para pagamento de precatório. Por conta desse regime especial... Acabou. Só para concluir, presidente, o Estado que vem efetuar o pagamento desses precatórios a partir desses depósitos judiciais, alguns entraves de cunho estrutural dos próprios tribunais e viabilizam um pouco o atendimento desses precatórios, mas dentro desses precatórios já pagos, nessa rápida menção que fiz, o precatório que instruiu a intervenção federal 514, ministro-presidente, eu tiro do site do Tribunal de Justiça do Estado do Sul, está pagado, e o precatório que instrui a intervenção federal 5105 já foi acolhido pedido de preferência pelo TRT da região, da quarta região, e, portanto, está em fase final de pagamento dos precatórios de excelência. Agradeço a... Verificam-se que o objetivo da intervenção federal é proteger a estrutura constitucional ferida e ativa contra atos destrutivos de unidades federais. Visa a proibir a ação da soberania no dado Estado e a última raça das próprias autorunias da União dos Estados dos Tribunais do Oficiado. A legitimidade jurídica política da intervenção sustenta-se na ideia de que a autonomia se contrapõe ao arbítrio à autossuficiência desmedida. Nesse sentido, a intervenção também é antiga-se contra o abuso de poder e a ilegalidade. De certo, somente fatos de um disfarçado gravidade justificam essa medida extrema. Uma vez decretada, a intervenção funciona, na sua rudeza objetiva, uma espécie de camisa de força supressora por certo lapso de tempo, do exercício incondicionado à autonomia conferida pela Constituição aos entes políticos. Entre tais considerações, esta codificou a orientação no sentido de constituir pressuposto indispensável ao acolhamento de pedido de intervenção federal, a atuação estatal voluntária e idolosa com o objetivo de descumprir a decisão judicial transitada e julgada. O ilustre advogado, procurador, já fez referência à decisão na intervenção 5050, relatável do ministro Aere, mas a 8.516, relatável do ministro Político Correia, etc. Foi só duas informações prestadas pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Conforme formada, assim, os precatórios que foram desejados pedidos de intervenção foram inscritos para programar nos últimos anos 2003, anos 2004 e 2006. Nos formos documentos anexos, a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, informa que no período de 1998 de 2016, as recentes não foram suficientes para atender as despesas e os estados. E por dentro das considerações, de tudo que é disposto a convenção anexada, verifica-se que apenas no final de 2007, foi reestabelecido o inquilino financeiro. Portanto, esse resultado é um segmento positivo que viabilizou a implementação do projeto idealizado para avançar o pagamento dos precatórios. Faz mais algumas considerações sobre modalidades de pagamento, etc. Diz, os precatórios desejados pedidos interventivos, como para registrar o erro material na decisão exarada por essa residência, o preço do precatório número 456, não é de 25 milhões, mas de 10 milhões. A informação é que os 25 milhões de reais correspondem ao pedido de inclusão na semana de todos os precatórios de 2003. E vai ser a 4º contra atualização do valor do precatório, de questão. Quando posso pagar muitos comprimos registrados que os precatórios, tais, 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 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não foi pago, mas no precatório 3915, onde o sequestro valeu em 2008, já tendo sido enviado o físico marco de origem, mas agora assim devia levar o ex-pedido ao vará para o levantamento da quantia em 2009. Mas, a forma dívida, as dificuldades financeiras enfrentadas pela administração pública do Estado do Rio do Rio e do Sul, não pode, temporariamente, a quitação imediata da totalidade de suas dívidas. Não se configura, pois, no caso, intenção estatal de se esquivar ao pagamento dos débitos do decorrer de precatórios judiciais. Não se comprova a atuação definida pelos movimentos do possível conflito de solucionar o problema. Por essas razões, eu estou julgando o improcedente às representações indivíduas. Quais os votos? Tudo é entendido? Tudo é entendido? Presidente, eu diria que há muita filosofia e pouca concretude. Desde que estou no tribunal, eu ouço que os Estados estão em débito, considerados decisões judiciais. Que o Estado se vale de uma verdadeira posição de força para adotar. Como que? E isso já disse em plenário, devo na negra. Pagarei quando puder. Se formos a Carta da República, nos temos aqui diante de pedidos de intervenção que dizem respeito ao descumprimento de decisões judiciais, também quanto à obrigação de dar e prestações alimentícias, nós vamos constatar que a intervenção pode e é motivada pelo descumprimento de decisão judicial. Não é na Constituição o elemento subjetivo. Não é na Constituição a remessa a apurar-se o belo do Estado. E eu cheguei mesmo a dizer que, assim, o governante, todo recurso, deixasse de satisfazer decisões judiciais, principalmente a revelarem prestações alimentícias, deveriam estar no manicômio, deveriam estar no manicômio, deveriam estar imperditados. Lembrem-me que eu estava na presidência quando ocorreu uma cruzada, uma cruzada de credores visando o cumprimento de decisões judiciais pelo maior Estado da Federação, que é São Paulo. E pelo que me consta, ainda o maior devedor, tendo presentes as 27 unidades da Federação. E aí, em fim, reuniões, no terceiro andar deste prédio, governadores, inclusive como governador da época do Estado de São Paulo, em que voltou a cadeira e está na chefia do Executivo nos dias de hoje, isso em 2001, objetivando, pelo menos, a racionalização dos trabalhos visando, repito, cumprir as decisões judiciais. E o mais interessante não é isso. É que, na visão do leigo, embora a jurisdição não tenha sido prestada, nós somos expultados por não tornarmos efetivos os títulos judiciais condenatórios. E aí, não avançamos nas negociações, até que comecei a receber e-mails, porque não trazia os pedidos de intervenção a julgamento, até mesmo no maledicente, apontando que eu estaria cooptado pelos dirigentes e estaria a evitar a colocação desse processo em mesa. Fiz ver, principalmente, a integrante de uma sociedade criada em São Paulo para a defesa de credores alimentícios, a Nadeca, fiz ver aos dirigentes que, se trouxessem os processos, haveria apenas um voto no sentido da intervenção em São Paulo, que seria o meu, dito e feito. Trouxe os processos e o Tribunal resolveu vislumbrar que onde não há distinção na Carta da República o elemento subjetivo, a necessidade de se demonstrar o dolo. Presidente, um voto pelo cabeçalho da autuação que o próprio servidor já faleceu, que está a lutar pelo recebimento de prestações alimentícias os sucessores. e, ao nível do Estado, e não é defeito apenas do Estado do Rio Grande do Sul, admiro, os gaúchos pela noção de cidadania e por serem altamente politizados, nível do Estado gênero, não estou aqui a me referir apenas ao Rio Grande do Sul, e simplesmente revela o chefe do Poder Executivo que está fazendo o possível e eu não sei a dimensão do possível para honrar, para dar cumprimento às ordens judiciais. E se vai ficando nessa vala comum, já tivemos três moratórias, a primeira na redação primitiva da Carta, no lado das exposições transitórias, e as duas outras mediante emendas constitucionais, e mesmo assim com as moratórias, ou a projeção no tempo da liquidação dos débitos. Essa liquidação não se faz presente. há de se colocar, presidente, um termo final a esse círculo vicioso, e em quando é o Supremo tornar efetiva essa Carta da República que já disse que precisa ser mais amada pelos brasileiros, principalmente pelos homens públicos. é simplesmente colocar um basta nesse círculo vicioso. Garanto que assentada a intervenção pelo Supremo se encontrará uma forma de liquidar o precatório. Peço ver, meu presidente, para mais uma vez, e reconheço que assim o será, ficar como voz isolada neste plenário. Sob o tema desse Instituto valioso, excepcional, reconheço, mas para situações como a presente, se tornar uma verdadeira letra morta. o Instituto da Intervenção pelo descumprimento, o que fragiliza o poder judiciário de obedecer ao judiciário. Eu tenho um voto. muito bem. Para o efeito de alguma consideração, é preciso destacar que o problema federativo, talvez, sobre a Constituição de 88, nunca esteve tão em voga como no atual momento histórico. Há uma discussão ampla a partir da sustentabilidade mesmo das obrigações assumidas, seja pela União, mas especialmente pelos Estados e municípios. É por isso que nós temos tido esse debate tão intenso para que o Tribunal contribuiu a fazer aquela decisão histórica, aquela sentada do rio com a excelência sobre a chamada guerra fiscal, um tema que está a merecer encaminhamento e é um tema que diz respeito ao sério das relações federativas e precisa de um devido equacionamento. Nós temos a toda hora no plenário as discussões sobre a inscrição local e nesses mecanismos de controle das dívidas dos Estados que impede então a celebração de empréstimos. nós temos tomado decisão nesse sentido. Nós temos agora, tivemos a discussão sobre o fundo de participação dos Estados, a necessidade de revisão daquele mecanismo previsto no texto constitucional, mas que havia um de si todo o rio é único, sem a necessária flexibilidade que parece estar recomendada no texto constitucional e é um tema que nós cruzamos detectando aqui uma omissão parcial, recomendamos que o Congresso deliberasse em dois anos, esse prazo está para vencer agora em 21 de dezembro de 2012 e é um tema extremamente sensível para o equilíbrio federativo. Há unidades federais que dependem em um percentual elevado para se manter do repasse desses recursos do FPE. Há unidades que dependem no Nordeste de um 40 ou 50% desse percentual para manter as contas mais ou menos equilibradas. Nós temos o debate agora assinado sobre os roios já agora na versão do pré-sal que mobiliza tanto o Estado do Rio e o Estado do Espírito Santo. Então nós temos na verdade uma agenda federativa bastante agitada, bastante conturbada. Nós temos discussões sérias postas agora sobre a dívida dos Estados e a afirmação de que esse índice que foi usado pela União para celebrar aquele grande acordo desoneando as unidades do ministro hoje é extremamente oneroso em relação ao modelo econômico atual com a queda de juros que se verifica. O modelo do GPDI, o modelo de correção que se estabeleceu. O que se diz mesmo é que a respeito do pagamento rígido de uma parte da receita muito da corrente não está havendo o abatimento da dívida do principal. Então, são todos os que estão de alguma forma chegando ao Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, o fome desse contexto que você se estudou, é que puxa a minha atenção para a necessidade de que nós desumbrássemos como se dava o cumprimento dos precatórios. E claro, o Estado não pode deixar de cumprir ou de pagar os precatórios. Mas nós vimos na intervenção federal de 1915, qual ficou o redator da Código, que o cumprimento simplesmente dos precatórios que era exigido no texto constitucional, sem o duvido parcelamento, poderia levar ao comprimento de atividades básicas do Estado. Decretou a intervenção federal nesse contexto que ele descobre a usar a imagem e como tentar verificar se é gasolina num tanque com fósforo. O que nós vamos levar a explosão da estadia. É disso que se cuida. Tem um verdadeiro que ele não pode entrar para o Estado sem dinheiro para fazer pagamento a quem e em que condições. É claro que o parceiro amigo dos precatórios não é uma solução igual. E aqui também é uma explicação importante que também se diga. Porque essa é uma vítima. Essa situação depora do processo de estabilização financeira de alguma forma. Porque no modelo anterior com a infração o que que acontecia? Era um tanto quanto ficcional. fixava-se o montão interceptado com a privação da lei orçamentária e depois se pagava no ano seguinte. Em qualquer momento do ano seguinte. Já com uma voltada ou placenta. E portanto uma depreciação daquele valor. E depois vinha aqui os filhotes desse processo que eram os decatórios complementares. Logo havia um certo fingimento nesse contexto e a impressão de que a Constituição estava sendo cumprida. No fundo fingia-se que pagasse a inflação se incluía de fazer um certo equilíbrio e essa planta se perpetuava. Com a estabilidade que se verificou a partir do plano real não houve mais esse fenômeno do dojano do montante constante dos precatórios. E a partir daí ficou evidente que essa dívida acumulada por razões válidas não podia ser paga de mediar e daí o parcelamento. Claro que fundamental é importante que haja uma medida no sentido de que o parcelamento seja feito ao réu. De que haja esse acompanhamento. De que o Estado de fato dedique uma parcela para pagar o parcelamento. Porque nós vimos casos no fundo de presidência casos em que o pagamento não se fazia assim. Ou se pagava a primeira parcela e depois não se dava o pagamento. Não se dava secundência a isso. Isso é deplorável. É preciso estar atento. E por isso inclusive que eu considero extremamente feliz a medida tomada pelo Conselho Nacional da Justiça no sentido de fiscalizar o pagamento dos preparatórios. Então, entendeu? É fazer valer a regra agora do parcelamento. De uma vez por todas. Para que isso seja feito de maneira efetiva. Mas há um quadro que as contas de São Paulo no período de 2002 me disseram que era absolutamente insuscitível eu devo dizer e não dependia de vontade política porque nós brincamos um pouco com essa malhar o que falta é a vontade política. Vamos ser claros, o que falta é a visão. nisso julgar a sua necessidade é um gravíssimo à parte. Há uma questão quando se discute esse tema que é muitas vezes evitada. Eu trabalhei durante muitos anos com essa questão dos pecatórios e também sobretudo com a questão das expropiações ou desapropiações e eu verifiquei que esses pecatórios muitas vezes correspondem a um verdadeiro tramo de noterismo se se pegar por exemplo o valor do pecatório confrontando-se com o valor do mercado do imóvel expropriado veamos que esse valor muitas vezes representa cem vezes mais o valor do mercado bem expropriado. Isso por quê? Porque além da conversão imediatária a vossa excelência também se referiu sobre os juros moratórios e os juros compensatórios que é os juros compensatórios constituem uma criação do programa e ela aplicar as ideias muitas vezes sem nenhuma renda um ideias completamente sem contar constitucion sobre a termificação então muitas vezes o mundo a desacupação era um verdadeiro queimbo isto na verdade foi segurando várias administrações guardaram-se passíveis e essa dúvida acabou sendo impagável acrescentando-se a isto o ministro já termina evidentemente para que vacilância possa prosseguir os estados e os municípios têm aquelas aplicações de investimentos compulsores de saúde educação as mudanças de responsabilidade fiscal as despesas têm dívidas contraídas para união e para os estados portanto são extremamente limitados uma intervenção no estado ou no município para que se paga um precatório compulsoriamente certamente não é um serviço muito educacional mas muito bem acendeu o seu voto porque a intervenção é de barraço do sistema para manter o equilíbrio federativo o suposto da companhia do povo de barra de verdade judicial o que eu entendo de mais heterodoxo é que a legitimação das ações funcionais ela é sendo do direito estreito tem o artigo 103 prevê a legitimação daqueles denominados legitimados universais e aqui o suposto natural se admite um pedido de intervenção federal foi um credor de pecator e o judicial judicial mas ele em razão do descumprimento da decisão judicial se admite sim o ex-presidente mas ela é interna sim mas provocada sim mas ela é uma necessidade socialismo judicial será que essa legitimação de ordem nós temos mais intervenções federais do que pioram julgadas do que a senhora ela é do que o credor na situação dessa se ela se permite também acelerar a intervenção federal da análise das receitas públicas do estado e da repetidação de uma intervenção judicial sobre o tema de se romper o pacto de respeito ao torneio onde vai mudar o problema do que deu como beneficiário de uma decisão judicial ainda não necessário melhorar a violência do que o que é o que o que é feito mas até eu gostaria de sobre o de deixar então essa preocupação não parece que é importante inclusive que nós concluamos o julgamento daquela sobre a emenda do parcelamento que envolve também aquela resolução do CNJ porque esse é um tema extremamente sensível para o equilíbrio federativo se nós tivermos dados para ver nós vamos ver hoje a federação em crise por onde passamos hoje temos em geral uma greve de professores uma greve de professores de alguma forma está associada a que é a nossa decisão não é não é visto agora a nossa decisão do piso será a discussão sobre se o multante envolvia a remuneração ou se envolvia apenas os vencimentos os estados estão passando por uma crise terrível em relação da incapacidade do pagamento e é então a dificuldade que nós temos de a partir de um processo isolado de um caso isolado conseguimos apreender uma das consequências nessa realmente esse tema sensível o menos o que está ocorrendo é que em todos os estados em Minas Gerais no Rio Grande do Sul até no Distrito Federal provarem as professores será que os governadores não querem pagar as professores porque não se realmente temos aí um quadro de insuficiência São Paulo do Rio Grande está inventando crise não tem necessidade a situação também se negada veja portanto que nós temos uma questão extremamente sensível para falar nos temas que estão próximos vejam também que a participação da União Receita nesse período pós-88 aumentou significativamente e reduz a participação dos estados e municípios por outro lado os encargos dos estados e municípios aumentam o que se chama desse chamado agressivete vertical aumentam os encargos e diminuem os recursos e até pelo menos porque isso já ouviu até o professor Maruço Márcia quando dizia que a União não se fez representar no processo dos times por conta das peculiaridades do movimento político e porque a União é realmente mais ou menos abstrato em definição e por isso se fez um modelo de equidade federativa na matéria tributária muito peculiar com a distribuição da receita entre a União nos estados e municípios a partir daquela quadra tributária que é definida mas o que não ocorreu a União ficou com o direito da autonomia de tributar ou usar a chamada multidestões sociais e a partir daí aumentou significativamente a sua participação na receita global distorsionando esse processo sempre nos Estados Unidos e nos Estados Unidos e nos Estados Unidos e nos Estados Unidos então veja que nos 50 anos do Brasil 80 anos 2000 e nos anos agora verifica que por conta dessa sem modificação no posto constitucional houve uma mudança significativa nesse processo e os Estados e municípios portanto estão levados numa grave crise por isso que essa questão é importante seria muito bom que o país conseguisse resolver depois do tema dos cartórios que é um tema bastante significativo que o país conseguisse encaminhar esse tema dos cartórios que é um palavrão algo que foi pensado para solucionar um problema sério na república que era uma distorsão com as caunas orçamentárias e tudo mais e que virou esse palavrão algo mais ou menos amaldiçoado porque significamente pagamento não havia imprimido não havia imprimido não havia imprimido de pagamento mas a ideia era extremamente republicana que era de igualdade como é que permitia a organização até era preciso ter alguma doença do potenciamento do crédito na lei agora é para pegar mas é extremamente importante que nós definirmos essa questão agora realmente decretar a intervenção levaria a uma situação muito mais gravosa e é preciso que nós sabermos que o pensamento constitucional tem um pensamento de possibilidades nesse sentido é que o presidente então destacou e com ele então na minha festa da improcedência claro isso não permite que o estado não destine como a função de alguns estados mas não é o caso do Rio Grande do Sul não é o caso de São Paulo alguns estados simplesmente não pagaram o precatório e faziam com que os credores então entregar-se esses créditos não é o Brasil mas é o Brasil e nós sabemos como esse processo desenda ele é viciado porque há a renda do precatório por um processo vir e depois por um preço vir e depois há a eventual equiparação ou equalização com créditos tributários claro e isso é de todo lamentável é preciso portanto ordem organização e procedimento mas dessa vez nos números dos estados se nós olharmos o que fica para a despesa do pessoal para a sustentação dos poderes a partir do próprio modelo da responsabilidade fiscal e depois as despesas vinculadas à educação com saúde e tudo mais nós sabemos que há um boqueio de dificuldades imensas e assim é possível realmente que esteja atento e que cria uma agenda federativa acho importante que nós possamos pensar nisso para realmente valorizarmos esse elemento da democracia pensamos que federação significa também divisão de poderes no plano vertical e apenas uma rápida definição mas se nós decretássemos a intervenção do município no estado no caso no estado do Rio Grande do Sul o que traz o interventor é que o interventor seria um sujeito das minhas últimas documentações que estarão aqui nas minhas regras exatamente não é é na época da 1550 houve uma tentativa de Greve pelo menos ameaça entre aspas de Greve que Greve não é direito constitucional e fui se dizer o pão doventor de Lourdes montou o campos se era o caso de mandar a polícia para acabar com aquela movimentação dos professores é o que ele perguntou ela não vai mandar ao invés o carro de polícia o carro o carro de fogo o carro para a boca só que a polícia não vai resolver o problema agora eu entendo só a pergunta está sendo o ministro Marca porque na verdade nós temos que talvez pensar alternativas eu digo pensar o Brasil pensar o que é aquele que teve com tanta dificuldade em decisão judicial que obteve o ganho de causa que precisa de receber e que ele não põe ainda não receber porque está na fila de pecador realmente essa pessoa não acredita no final ela foi boa de justiça não é um judiciário e na hora eu digo quem foi advogado sabe a dificuldade que ele falar para o cliente que ele ganhou depois de muito tempo que ele realmente tem o seu direito reconhecido e não consegue saber é que sustentação mesmo que ela se decidiu melhor porque ele está no centro da federação no centro do judiciário porque o direito à jurisdição é o direito de ter acesso à justiça à resposta do judiciário e à eficácia do que decidido porque senão de que adianta a decisão se é fácil que a gente implementá-los bem ou não devem dar eu acho que é exatamente isso pensar que a gente vai dar os dois muito sérios que acham no imposto do governo do sul de suas dívidas inscritas em precatório quando da recente do recente do governo da D4357 a propósito da emenda com o comentário 62 que concebeu a terceira relatória em matéria de precatórios eu pude dizer o seguinte eu fui o relator a dúvida do governo do sul é de 1,6 burris ou seja 1,6 milhão de reais em valores aproximados contudo seus gastos completatórios em 2009 foram de 1,6 milhão apenas 38,6 milhão e todas suas despesas com publicidade e propaganda fazem atenção no tempo de 75 milhão mas com muito mais no propaganda do que no pagamento da sua dívida os os no pagamento foram históricos de aparecer o erro de contas do governo barulho na página oficial do tribunal de contas daquele estado na rede mundial de computadores todo todo no contexto de absoluto diversão de prioridades na medida em que o nascido de Porta Logue o fome do sítio do estado a lugar do que o estado todo pagou que no 2014 2008 mudou de 10 e 4 milhões e quando o funcionou no 2008 em 2008 para saber o que pagou o estado pagou 104 milhões quer dizer o estado pagou em 2008 5 milhões e 7 milhões e são os números de hoje foi bem foi foi o foi É um passo que eu não sei o que é o que eu digo, só as informações que dispõem. Mas, o argumento que a intervenção federal, no contexto de que fala o menino relator e o ministro Gilmar Mendes, não me parece, digamos, mais claramente justificado a concorrer pelo menos duas vaginas para comentar uma procedência de um pedido de intervenção. Primeiro, é porque em 1962, a emenda dos legatórios teve de comunizar a primeira no jornalismo, sem problema sobre o ponto de vista. As prestações administrativas, mas essa emenda não foi julgada, aí essa emenda não foi julgada. E, segundo, realmente o centro de hoje, que o ministro Gilmar nos lembrou bem, atentou as peças em pleno bem. Estou tentando resolver a questão da área, saindo da dívida dos precatórios, por um selo de parcelamento de desembolso compatível com as empresas e recentes, e, me parece, após o julgamento de julgamento de 62, exatamente, nós até já julgamos aqui, já nos pronunciamos sobre essas providências. Mas, se a senhora me permite, certamente, pagar a dívida não dá voto, publicidade dá. Mas, de qualquer forma, o seu rejeto atua no âmbito do judiciário, não no âmbito do executivo. Dá para o tempo do executivo satisfazor de juros judiciais? Eu quero que, sim, que eu quero que, não é um erro, mas um judiciário, a partir de políticas públicas traçadas pelo CNJ, poderá ser um pouco mais egoísta. Fica bem, vamos deixar bem claro, né? O poder judiciário é um continente. O CNJ é um dos fundos, é um dos desse continente. Então, na verdade, quando a CNJ atua, não atua em carreira só. Sim. Mas com um órgão de coordenação interna e nos anotیا. Esse é um dos. Um dos. Mas, nós temos um ponto que foi muito importante, e que vem nesse contexto da biologia fracionária. Todos nós nos lembramos que, inicialmente, os chamados juros compensatórios, eles vieram um pouco como uma compensação, mas um pouco para suprir a ausência da reação monetária. Depois introduzimos a reação monetária e também se desistiram os juros compensatórios. Os juros compensatórios, os juros compensatórios negativos. E o pagado, porque inicialmente desabilitado como para vítima e com a maior área, depois se diz que não se cumprir com os requisitos e ele se considera, no entanto, julgar o que se deseja com o pensamento, desde o que se dá, o que passa agora, as pessoas dizem, aqueles recursos hoje destinados a esse pagamento serão suficientes para pagar, o que será levado de fazermos, o que é o governo central, as eleições da Serra do Mar, nos regiões, a de Jassim, isso também precisa ser magistrado.